Começa agora pro Alex e pra Débora, a última chance dos dois. A partir de agora então, Alex e Débora, tudo que vocês falarem, a voz de vocês, a respiração, tudo será monitorado pelo nosso querido Jorge e sua máquina da verdade. Ao final de cada resposta, se a máquina disser que vocês responderam a verdade, que não teve nenhuma imprecisão, estresse, nervosismo, enfim, vocês levam o prêmio de cada maleta. São quatro perguntas pra você, Alex, e quatro perguntas pra você, Débora. A gente começa com você, Alex. Quem pergunta pro Alex é Chico Barney. A sua pergunta agora tá valendo a máquina da verdade, tá valendo grana, hein? Naquela briga do Cabide, que o Vini tanto reclamou, se a agressão não fosse motivo de expulsão, você teria batido no Vini com o Cabide? Nunca, nunca. A gente veio de um pós-festa. E a casa tava numa confusão, tendo briga do Thomas e o Thiago no quarto, eu e o Vini. Então tava uma rebelião na casa. E aí, de repente, quando a gente trouxe o Kerline pra cama, ele me chamou de cobra. Cobra? Falso? Negócio assim. Tipo, você é cobra, ou você não foi amigo dela, um negócio assim. E de repente eu vi aquele Cabide na cama e eu comecei a bater. Eu nem reparei que o Cabide pegou. Preciso ver essa cena. Se realmente o Cabide chega próximo do rosto dele, que ele tanto fala. Então a gente vai mostrar pra você agora, tá? Essa cena, a famosa cena do Cabide que passou perto na opinião do Vini. Solta aí. Você não sabe. Ah, é, entendi. Não sabe da história dela. Se você chegar perto de mim, eu vou te quebrar. Não, então... Foi muito próximo. Foi muito próximo, né, gente? O Irã nem piscou, né? Ia muito machucar aquele rosto bonitinho dele. Ai, tá vendo que drama, como eu falo, como ele é dramático, como ele é fake, como ele é mentiroso. Claro, sabe, eu jamais ia agredir alguém lá, Chico. Nunca na vida entrar e viver essa experiência era um dos meus sonhos. Como é que eu vou agredir alguém, sabe? Nunca, nem verbalmente. Imagina com o Cabide na cara. Jamais. E eu tinha certeza que esse Cabide não passou próximo da cara desse moço. Tinha certeza absoluta. Jorge, Alex diz a verdade. Pegou alguma imprecisão, alguma coisa aí? Ele vai levar o prêmio da primeira maleta? Pode dar o prêmio. Pode dar o prêmio? Falou a verdade. Falou a verdade. Levou o prêmio da primeira maleta, então, que é de... Valesca, mostra pra gente o prêmio da primeira maleta pro Alex. 4 mil reais, Alex. Começou muito bem. Começou muito bem. Bom, agora pergunta pra Débora. E quem vai perguntar é Felipe Campos. Bom, Débora, é o seguinte, você várias vezes deixou claro ali que a Deolane não fedia, nem cheirava, enfim, que vocês não eram amigas e tal, mas você, em alguns momentos, ela fez questão de pedir pros ADMs jogarem os prints aqui das conversas de vocês aqui fora. Você tentou ser amiga da Deolane, mas preferiu ganhar fama sendo inimiga dela no jogo? De forma alguma. Eu tentei ser amiga da Deolane, sim, aqui fora, porque eu tinha uma admiração por ela enorme. Eu comprei o personagem que ela veste aqui fora. Então, eu queria, sim, ser convidada pra festa dela. Eu queria, sim, frequentar a casa dela. Eu achava, sim, ela uma mulher icônica, uma mulher interessantíssima. Só que, entrando na fazenda, eu sofri uma enorme decepção com a Deolane de verdade, que é muito diferente dessa Deolane da internet. Então, eu não quis, eu não tive estratégia nenhuma de brigar com ela. Foi uma grande surpresa quando eu estava discutindo com a pétala e, de repente, a Deolane brotou do chão e começou a cuspir fogo na minha cara. Muito bem. Jorge, agora é a hora da máquina da verdade falar. Débora foi sincera, ela realmente queria ser amiga da Deolane, mas não deu certo. Fala a verdade, Rodrigo. Fala a verdade? Fala a verdade. Então, falou a verdade, levou o prêmio da primeira maleta. Débora, o prêmio pra você. Aí, pode abrir? Acho que tem muita mulher decepcionada com ela, viu? Porque, olha... Vamos ver? Ela é muito diferente do que é na internet. Três mil reais o primeiro prêmio pra Débora na primeira maleta. Parabéns. Segunda pergunta pro Alex, quem faz agora? É Keila Gimenez. Você ganhou muitas placas de inteligente, né? Pois é. Várias pessoas te falaram que você era inteligente, aquela coisa. E eu queria entender se você começou a se achar muito e aí cresceu em cima disso lá, acabou se atrapalhando, se achando muito esperto, mais esperto que todo mundo lá dentro. Não, eu não comecei a me achar, não. Eu comecei a achar estranho esse inteligente. Falei, será que esse inteligente é bom ou é ruim? É inteligente pra maldade ou é inteligente porque é inteligente pro jogo? Eu não comecei a me achar, não. Só que eu me acho uma pessoa inteligente. Eu me acho uma pessoa inteligente. Então, assim, se eu for abrir algo, eu preciso ser inteligente praquilo. Se eu for entrar no reality, eu preciso ser inteligente pra vencer esse reality. Se eu quero ser um ator, eu preciso ser inteligente e estudar pra ser um ator. Se eu quero ser apresentador também. Então, assim, eu me acho uma pessoa inteligente. Mas não cresci lá dentro com as placas que eu fui recebendo aqui. Porque realmente me deu uma dúvida de que se esse inteligente realmente era bom ou não. Jorge, Alex fez a verdade. Ele foi sincero em tudo. Tá indo muito bem. Tá indo bem. Tá indo muito bem, só tá falando a verdade. Então, pode abrir pro Alex o prêmio da maleta de número 2. Mais 3 mil reais. Alex já tem 7 mil garantidos aqui no Última Chance. Pergunta pra Débora agora. É você, Rico, o grande culpado da zona que tá essa fazenda? Eu pensava que nós chegávamos à minha hora. Débora, vamos lá, Débora. Por diversas vezes, você foi chamada de cansativa pelo grupo rival. E do seu grupo, no grupo B, muitas pessoas já estavam cansadas de você também. O Alex tava muito incomodado com você. A Ruivinha também estava. O Irã, ele não tava torcendo pra você votar fazendeira. Você sabia que o seu grupo B achava você irritante e cansativa? E isso era a estratégia do seu jogo? Fazia aquele voo solo pra quando chegasse perto da final você tá sozinha? Olha, Rico, eu sabia do grupo A. Pelo que o Bruno cantou aqui no Faro, ele me chamou de cansativa. Sim, eu sabia pelo Bruno. E elas fazem questão de falar alto pra você ouvir. E nas dinâmicas, sim, elas falavam de cansativa. Já do grupo B, também eu sentia que eles me achavam cansativa, às vezes, por expor a mesma opinião por diversas vezes. Então, sim, a resposta é sim. Muito bem. Jorge, agora é você quem diz. Débora foi sincera em tudo que ela falou? Ela foi sincera. Foi sincera? Então, pode pagar o prêmio pra Débora da maleta número 2, Valesca. Quanto que ela leva? 6 mil reais. Olha que beleza, Débora já tá com 9 mil reais na conta. Bom, agora, pergunta pro Alex. E quem vai perguntar é ele, o subterrâneo. Ele, que costuma jogar café no chão. Parei. Parou. Parei também. Então vai, a sua pergunta. Vamos lá, Alex. Toda vez que você ia pra baia, você ia cantando. Você mostrava que tinha muito medo de pegar os ovos da galinha. Teve até um episódio que você tirou a roupa dentro do quarto e esqueceu que tinha câmera. Tinha até gente que falou, ai, tirei a roupa. Isso era VT pra você poder aparecer? Você fazia VT pra aparecer? Não, gente. Sobre a roupa, eu brincava muito lá. Cara, eu sou ator de teatro. Então a gente precisa se trocar em vários lugares. Então assim, eu sabia que tava sendo filmado. E pra mim mostrar o bumbum ou mostrar algo, não era o problema. Então não era VT. Eu não vejo isso como um problema. Da pessoa olhar pra câmera, ou chorar, ou falar sozinho. Eu não vejo, porque ali é um game. Tudo é jogo. Sempre falei isso. Todo passo ali dos participantes é um jogo. Ali tá valendo um prêmio. Então assim, cada um joga da sua maneira. Sobre ficar pelado, é porque é isso. Eu não tenho vergonha. Muitas vezes mostrei meu bumbum. A Babi recentemente viu minhas partes íntimas. Dessa vez foi sem querer, porque eu tentei trocar com a toalha. Então eu nunca me preocupei com isso. E sobre as aves, realmente, as aves, eu e o Pelé, a gente tinha muito medo. Eu tinha muito medo. E os gansos, realmente, eles assustam. E a galinha, você dá um tapinha na bundinha dela pra tirar o ovinho dela, também assusta. E tava numa semana muito tensa, que foi o Vini que foi o fazendeiro. Então assim, eu não queria pedir ajuda pra ele. Eu não queria, então eu tava já movido, tava mal, tava triste, tava preocupado que eu poderia cair na roça. Que ele ia me indicar. E realmente assusta, assim, né, os bichos, fazer os bichos. E as aves, eu tenho um, tinha um probleminha de saber. Eu sabia que na hora de tirar o ovinho ali da galinha, eu ia sofrer. Mas elas são queridas. Principalmente as galinhas ruivinhas. Elas são as mais fofas. Muito bem. Jorge, Alex diz a verdade. Ele até justificou tudo o que ele falou. Ele falou a verdade, senhor. Falou a verdade mais uma vez, então. Vai levar o prêmio da maleta de número 3. O Alex já tem 7 mil reais com mais 6 mil reais. São 13 mil reais. Parabéns, Alex. Obrigado. Tá indo bem demais. Chicão, sua pergunta pra Débora, então. Ô, Débora, tem momentos antológicos, senhores, no programa. Indo pra cima, falando a Braba tem nome, né, o teu bordão, que foi tantas vezes repetido. Mas eu queria saber agora, com a máquina da verdade aqui ligada, se você ia pra cima no intuito de ali receber uma agressão e, com isso, expulsar os seus adversários com essa regra embaixo do braço. Não, eu não ia com essa intenção. E sim de me defender. Porque todas as vezes que eu briguei peito a peito, a Deulaine chegou em mim. E nem foram outros participantes. Foi a Deulaine a única que chegou nesse contato físico. Então, em nenhuma vez, eu tive intenção de causar expulsão. Até porque não fui eu que fui pra cima. Eu recebi o peito dela. Eu recebi a cuspida dela. E se eu tivesse intenção de provocá-la, eu teria cuspido de volta. E eu não fiz isso. Eu só a chamei de covarde e fraca. Porque uma pessoa covarde faz isso. Jorjão, o que diz a máquina da verdade? Ela falou a verdade. Falou a verdade? Então, Débora falou a verdade. Vai levar mais um prêmio da maleta agora de número 3, que é de... Mais 4 mil reais. Então, a Débora tem 13 mil reais. Débora tem até agora. Mas, agora chegou o momento das perguntas bombas. Pra ambos. Alex, você começa respondendo. E quem tem a pergunta bomba pra você é ele. Isso. Trabalhou tanto tempo com a nossa querida Sônia Abrão. Agora tá no Morning Show. E agora tá aqui com a gente. Pois é. Lá no link podcast. Diariamente também com o resumo da Fazenda, né? E tá sensacional. Logo depois do Hora do Faro, que eu já digo. Agora então, manda sua pergunta bomba, hein, Fê? Bomba. Olha só, você na verdade já entrou com um embate com o Vini já logo ali no primeiro dia de programa, né? Você e o Vini já foram pras cabeças, né? Mas só que vocês já se conheciam também antes do reality que vocês participaram. Sobre os apelidos. O que eu quero saber. Eram seus pontos fracos e isso te desestabilizava no jogo? Duas coisas iam me deixar muito mal lá dentro. Que é isso. Tudo que a gente sofre aqui fora, eu sabia que lá dentro eu iria ouvir essas coisas. Por isso que foi quando eu parei e falei, gazela? Eu queria que realmente pegasse. Eu queria muito que pegasse mal aqui fora. Porque ele poderia me chamar de qualquer animal ou qualquer outra coisa. Iena Carniceira também pegou muito mal. Iena Carniceira, soneca lacradora, usando no gênero feminino, onde são pessoas que eu não dou liberdade, nunca dei liberdade pra me chamar no gênero feminino. Mas assim, não me destabilizava. Por quê? Porque aqui fora a gente escuta isso, Faro. Aqui fora eu ando na rua, eu escuto. Afeminado, menininha, mulherzinha. Então não vai me destabilizar isso. Mas dentro de um jogo, de um programa, que tem esse poder todo, nacionalmente, eu não podia ficar calado. Eu não podia deixar ele usar esses adjetivos. Então assim, foi muito sujo. Foi preconceituoso e foi homofóbico. Ele usar o animal gazela. Gazela. E depois hiena Carniceira, soneca lacradora. Então ele só mostrou. Ele falou que a minha máscara ia cair. Eu acho que foi a máscara dele que caiu de preconceituoso, de sujo, de lixo, que ele já tinha essa fama. Aqui fora, entrou querendo continuar com essa fama porque ele sabia que eu não ia limpar. Ele queria sim. Como eu falei, ele queria ser o grande rival da Deolane. Pra ir a ter o destaque. A Ivine é o grande rival da Deolane. Então assim, não me destabilizou. Dizer que eu fiquei mal é mentira. Eu não fiquei mal. Mas eu não ia ficar calado. Jamais. nem aqui fora e nem lá dentro. Jorge, o que diz a máquina da verdade? Alex, foi sincero? Bem sincero. Bem sincero. Do começo ao fim. Tranquilo. Nenhuma imprecisão? Nada. Zero? Zero. Parabéns, Alex. Obrigado. Mais uma resposta sincera. Então, pode abrir, Alex. Olha lá. Mais sete mil reais. Então, o Alex leva vinte mil reais do nosso último chance. Aê, eu vou levar pra jantar. Parabéns. Parabéns, parabéns. Agora, é a vez da Débora responder a pergunta bomba. E quem vai fazer a pergunta bomba é ela, com uma voz doce, com um jeitinho meigo, mas pergunta cada coisa. Keila Gimenez. Você disse que ia denunciar a Deolane por ameaçar a sua integridade física aqui fora. Eu quero saber se você vai levar essa história adiante, se você pretende denunciar, processar a Deolane, ou você falou isso só no calor do jogo, pra conquistar o público e se vitimizar. Eu sei que você odeia a palavra, mas ela cabe nessa pergunta. Não, eu vou processar, Deolane, e eu peço que vocês todos fiquem de olho e assistam cenas dos próximos capítulos. Não se ameaça uma pessoa da forma que ela ameaçou. Ela me ameaçou de atropelamento, de me bater, são ameaças severas. Eu vou processar ela juridicamente, eu espero que a justiça esteja ao meu lado. E também percebo que quando eu falo isso pra ela, ela debocha. Ela ri e fala, mas um processo. Então atenção, ó AB, uma advogada que debocha da justiça é, ó, luzinha vermelha piscando. Então não, eu vou realmente processar ela aqui fora e vocês todos vão ser provas e testemunhas disso. Porque vai ser publicamente, pra provar pra ela que não se faz isso com o ser humano. Jorge, o que diz a máquina da verdade? Vamos pagar o prêmio da Pergunta Bomba? Vamos pagar, sim. Vamos pagar? Vai ter processo, assistam. Falou a verdade, pode abrir a maleta de número 4 então, porque a Débora leva 7 mil reais também. Então, 20 mil pro Alex, 20 mil pra Débora. Eu posso ser insuportável, zero ficha, chata, pavor, brava, mas eu sou sincera, Faro, isso ninguém me tira. Isso eu também não sabonetei lá não, gente. Ninguém sabonetou, nenhum dos dois.